Olá, meu nome é Manuela Lima, sou professora de Direito Condicional em São Luís do Maranhão e hoje eu tô aqui pra falar um pouco pra vocês sobre a minha obra Liberdade de Pesquisa Científica e Inovação na Sociedade do Conhecimento um estudo da possível aplicação da teoria do acadêmico capitalismo no Brasil Essa obra, ela foi fruto da minha pesquisa ao longo de dois anos no mestrado enquanto bolsista CAPS e foi orientada pelo professor Ingo Sarlet e Carlos Alberto Molinaro que também prefaciaram essa obra É uma obra que ela parte principalmente do estudo da dogmática dos direitos fundamentais voltando pro direito fundamental à liberdade de pesquisa científica É dividido em três seções, na qual a primeira ela busca se questionar qual o conteúdo dessa liberdade de pesquisa científica o que ela visa resguardar, quais as posições jurídicas protegidas e os seus desafios nessa sociedade do conhecimento ou nessa sociedade tecnológica Pra quê? Pra que num segundo momento se busque avaliar essa liberdade de pesquisa científica em conjunto com outro tema que tá muito em voga atualmente que é a inovação Então busca-se conceituar a inovação então saber o que que vem ser a inovação pra fim de liberdade de pesquisa científica qual o tratamento jurídico no Brasil e qual a importância que vem se dando ao fim de legislação constitucional e infraconstitucional pra num terceiro momento se questionar se essa leitura conjunta entre liberdade de pesquisa científica e inovação não vem tratando a liberdade de pesquisa científica como um mero instrumento pra atender os anseios do mercado que é exatamente o estudo da teoria do acadêmico capitalismo Então será que essa liberdade ela não vem atualmente atendendo muito mais os interesses mercadológicos do que o interesse do próprio pesquisador enquanto titular de direito fundamental? Então esses são alguns dos questionamentos entre tantos outros ao longo dessa obra É uma obra que é direcionada tanto pro público acadêmico, profissional e pros demais interessados e eu espero que vocês gostem porque ela foi feita com muito afinco e muito carinho Obrigada!